Então bora! O Saio permanece pra dar aquela luteada, né galera? Então bora, o Nikão ainda vai dando aquela cobertura insana, vai puxando a AKM-60 Acima do Nunes, o adversário tenta dar aquela rajada, vai levando a pistolada, não conseguiu até então Foi pra cima, botou... Oi! Ficando no chão, o Jinatsu também ficou, o RD é o outro lado, finaliza! É só mandar pro Lab! É o... FSK? É o FSK, ó, de um lado tem o RD, do outro lado o Nikão, levando no face Complicou, botou o vermelho, oi meu Deus do céu, faltou pouco pra derrubar, hein galera? Faltou pouquinho pra derrubar por ali, tropinha, FSK, ó É a FSK com o jogador X5, chega na tela, finaliza, não tem essa não, foi pra cima, 7x7 Vida ao outro lado, finaliza! E manda pro Lab, manda o bandeirão, que isso! A tropa da EPK nessa queda não teve tanta sorte assim, a tropa da K9 vai surgindo na sua tela sobre Brasília Ai meu Deus do céu, vai caindo eles e a tropa do... Sabe quem tá lá fazendo bagunça? Sabe é que quem tá lá fazendo bagunça, gente?